Tanta coisa com ele, só não quero que a garota estilo morra. Evitar que os personagens morram na spec é bom pra poder ganhar pontuação extra, né? Evitar perder pontos. E aí, galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance e simbora fazer a parte 4, se eu não me engano, da spec. Acabou aqui a pesquisa, vamos ver agora quais as próximas missões. Deathlock, Plasma Launcher, acabei de criar. Usar Plasma Launcher em combate. Beleza, vambora então. Plasma Launcher em combate. Ajuda, quer dizer, ajuda não, né? Deploy. Não deixa de ser uma ajuda, mas... Mais fácil falar deploy, né? Tá, tem que botar essa arma aqui. Boa. Shihukyu Poa. Tá, mas eu não quero ver ela agora. A gente... Tira essa arma e vamos testar a Plasma. É só usar um tiro dela? Nem vi isso. Ah... Acho que eu vou botar o Pato e a... Pra me dar mais bônus... Na hora de finalizar a missão. Eu ganhar mais rápido as estrelas que faltam. Pato e Culem. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Não era no equipamento. Era na missão. Calma aí. Saí aqui rapidinho pra dar uma olhada na missão. Só tem que usar ela, né? Tá. Vambora. Agora vai. Tá. Tá. Beleza. Ajuda. Ok. O cara já quase matou uma ali. Deixa eu chamar a ajuda pra cá. Coulson. Eu não posso esquecer que eu não posso matar esse cara agora. Tem que usar essa arma. Senão, lá ficou tudo. Beleza. Pronto. Já usei a arma. Agora... Tá tranquilo. Fugiu. Ah, ele tá imaterial, né? Saco. Não vou conseguir acertar ele. Então, deixa ele aí. Vamos com a gente. Ninguém vai conseguir acertar ele. Tá imaterial. Então... Só o agente mesmo. Isso daqui é... Não, 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 não. Isso daqui é ok, porque eu vou fazer isso. Vou ganhar o HP e eu posso tirar o imaterial dele dessa forma. Beleza. Agora posso te acertar. Não posso? Não saiu, não? What the fuck? Vulnerável a vibranium. É, eu achei que... Eu ia conseguir remover daquela forma. Pelo visto, não, né? Então não adianta bater nele. Passo turno, que é mais... Mais jogo. Vou ativar aqui a hemorragia. Será que pega? Pegou. Beleza. Acertar esse cara aqui com a Coulson. Excelente. Pontos de pressão nesse cara. Laijutsu. Konkenjutsu. Mais espírito de samurai. Ai, Coulie Wing é florida. Gosto bastante dela. Beleza. Completamos. Plasma Launch. Duas estrelas na missão 2. Ótimo. E agora pra fazer o quê? Completar três estrelas. Tá, isso vai demorar um tempinho. Tenho que ganhar do Batroc. Esse já tá aí? Nem apareceu ainda, eu acho. É. Deve aparecer como mini-boys aí, provavelmente. Então vambora. Vamos fazendo a missão. Completando todas as missõezinhas. Ajuda. Patutine. Refassos. Coulson. Excelente. Neurotrópico. Que eu vou atacar sim. Matar logo esse cara. Tirambaço nesse cara. Beleza. Bezouro. Bezouro é um probleminha. Porque ela é muito forte. Mas vamos lá. Patutine. Morrer fácil. Pegou no cara. Filha da mãe. Tá bom. Boa. Excelente. Vamos ter que limpar aqui. Eu tenho que trocar essa arma, né? Era pra ter trocado já. Acabei esquecendo. Não me serve. Não é mais útil pra mim. Só servia só pra fazer a missão mesmo. Boa. Tá sangrando. Tá quase indo embora sozinho. Coulson. Errei. Beleza. Tranquilo. Tá bem tranquilo essa luta. Espada aqui. Bato aqui. Só que não. Só que sim. Vamos atacar sim. Beleza. Easy game. Easy life. Foi bem tranquilo. Opa. Será que o Batroc vai aparecer agora? Pelo visto apareceu. Vamos embora enfrentar ele. O que eu tenho que fazer com ele? Tenho que usar alguma... Algum ataque específico? Deixa eu ver aqui. Só ganhar dele. Ok. Vixe. Tem que usar... A garota esquilo. Não dá nem pra ser a outro esquilo, né? Mão sacanagem. Beleza. Vou usar o pato ou vou usar o pato? Chama a ajuda. Pato Tini. Refarços. Coulson. Neurotrop. Beleza. Tornadinho de fogo. Esqueci de novo de trocar essa arma. Tá. Beleza. Usar isso aqui. Atacar esse cara. E matar o outro. O patroca ainda veio sozinho. Tá. Tá abusado não você, hein? Então eu vou usar o pato. Aqui vou usar isso. Campo de probabilidade. Poder usar isso, mas eu não sei se eu quero usar isso agora. Vamos usar isso Cai pra dentro dele Golpe de esquilo E trem da dor Nossa, essa colça aqui vai ser boa Tá bem tranquilo essa luta, cara Bem tranquilo mesmo Posso fazer tanta coisa com ele Só não quero que a garota esquilo morra Evitar que os personagens morram na spec É bom pra poder ganhar Pontuação extra, né Evitar perder pontos Fazer isso e matar ele dessa forma Beleza Patroc já foi Já? Tá aqui na missãozinha Só isso mesmo? Ah não, tarefa nova Usar Kami em combate Kami Kami, Kami, Kami Caraca, cadê a Kami? Como é que eu vou saber? Onde que ela... E será que é só no bot final? Pelo visto Tá, vamos jogar aqui Vamos ver se dá pra usar a Kami aqui Agora Eu acho que não Dá não Beleza Então vamos a... Voltar pra estratégia Culem Pato Ajuda Patutine Refassos Neurotrópico Ou Koulson Koulson Pode ser a Koulson Lai Jutsu Eat my glove Neurotrópico Boa Excelente Limitar as ações aqui Tirão aqui Que já mata todos Beleza Agora é enfrentar o Choker Refassos nele Errei todos, cara Filha da mãe Beleza Achei que... O cara tava Invencível ali Não tava conseguindo acertar nada nele Beleza Não tá invencível Só tá cagando muito Mas ok Vamos matar logo assim? Antes que o cara me surpreenda ali Tacando alguma coisa Muito Insana Começa a me dar um dano absurdo Aí Já mato logo Pra evitar esse tipo de coisa Beleza Matamos Tá bem tranquilo Opa Apareceu outra aí Será que aqui ela tá? Não Vamos botar as mobilizações aqui É Só deve aparecer só no chefe mesmo Vamos liberar aqui Que eu acho que eu já libero Já pro chefe Provavelmente Mais um aqui Deploy Botar aqui Beleza Opa Peguei Peguei coisa que precisa Ih Ela apareceu Beleza Vamos aqui enfrentar o Barão Zemo Com ela E Eu vou usar Sabe quem? Meu querido Mancha Mancha aqui Eu acho muito bom Nessa Nessa luta com ele Então vamos embora Vamos ver aqui Se vai dar certo Chama ajuda Ativa isso aqui E Homem imã Já tá com uma mina aqui Tá com outra mina aí Tchau Beleza Vixe Madame Masca Ok Vamos com uma mina Boa Ok Tá com uma mina Nesse bicho aí Excelente O que eu vou fazer isso aqui Ganhar um shield Recuperar resistência Vou me curar Dá um tirão aqui Na Madame Que já pega nela ali também Reflexo Homem imã Beleza E agora é o Zemo Barão Zemo Beleza Não creio que Vai me dar tanto trabalho Não mais Vamos lá Já coloquei uma minazinha ali Nele Tacar um campo de probabilidade Já em todo mundo Excelente Tá Quer saber Não Vai morrer Recarrega a resistência Flanqueado No Zemo Também Só que Recupera a resistência Mas a resistência Foi embora Ok Vamos ativar isso aqui Só pra causar dano mesmo Beleza Zemo já foi Vamos tentar ver se a gente mata aqui na estática os outros E Nem precisa na verdade Fica muito fácil a luta com Mas Beleza 123 É um bom número Eu acho Não sei qual o máximo que pode conseguir Beleza Passamos aqui pra próxima missão Provavelmente pesquisar isso Essa arma Tá Eu achei essa arma aqui do Zemo Bem interessante Cara Essa marca do Zemo Sei lá Talvez Sejam disso De ele aparecer aí Como um vilão De caixa Provavelmente Não sei Não sei Eu acho É a minha Opinião aqui Eu que tô chutando aqui Digamos assim Mas quem eu queria mesmo Como vilão de caixa Seria a Mística Gosto muito da Mística Queria muito ela Como Recrutável Beleza Foi tudo aqui Já tem os componentes Mas a próxima missão É pesquisar isso Tô fazendo besteira Não Opa Diária Quickdraw É Vamos pesquisar aqui Mais 36 horas aqui Espera A pesquisa E galera Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curta Se inscreva no canal Para perder os próximos vídeos Compartilhe nas redes sociais Para ajudar a divulgar Favorites E Fui